Eu vibrei desde o primeiro cliente. Quando eu recebi o meu primeiro orçamento vindo do site, foi assim fantástico. Quase como uma ceça de três pontos. Uma ideia que vira negócio e muda a sua vida. Sempray São Paulo apresenta Conte sua história Conte sua história Tudo que eu fiz na minha vida até 2012 foi ser atleta. Desde que eu me dou por gente, eu sou atleta. A passagem para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo, foi um pouco delicada. É uma realidade muito diferente da que eu vivia como atleta e é uma diferença grande do aspecto psicológico. Na verdade, a carreira de atleta um dia acaba mesmo. A gente chega numa idade que é considerada os velhos. Eu já tinha 30 anos quando voltei para o Brasil, onde a carreira já praticamente tinha encerrado. Eu estava grávida na época também. Eu imaginei, bom, ninguém vai me contratar grávida. Minha série do esporte foi um pouco traumática, porque ela aconteceu um pouco antes do que eu pretendia. E foi a hora que a gente decidiu a empreender, a montar essa empresa e a gente tudo começou. A gente voltou para o Brasil, porque a gente não morava aqui no Brasil, a gente acabou voltando aqui para o Brasil. E o meu irmão já tinha uma empresa e ele fez uns brindes. E a gente pensou, poxa, acho que esse nicho aí é legal, né? E a gente começou com essa gravação a laser desses brindes. Éramos uma empresa, quando assumimos, éramos uma empresa somente de prestação de serviço. Vimos que as empresas que atendiam a essa demanda dos brindes, que eram nossos clientes, pecavam em muitas coisas no atendimento, em produto. E com a nossa experiência da personalização a laser, pensamos por que não construir uma empresa de brindes que possa aliar a experiência na personalização a laser com as vendas de um produto de qualidade e com atendimento diferenciado. E a gente decidiu, então, começar com a importação dos brindes, personalizar o material e vender direto para o cliente final. O investimento inicial, o maior, o mais pesado, foi a máquina, que ela custou, na época, em torno de R$ 120 mil. Eu acredito que em uns três anos você consiga ter esse retorno, trabalhando bem. O que me preocupava mais, né? Manter a empresa, conseguir fazer com que ela se pagasse. Então, o meu primeiro ano foi assim. O meu objetivo era fazer com que a empresa se pague, fazer com que a empresa se pague, e pouco a pouco ela foi se pagando e me pagando. Foi o máximo, né? Receber o meu próprio salário. Então, depois de um ano, eu comecei a ficar mais tranquila. A empresa, ela começou a andar sozinha. E depois do segundo ano, eu comecei a tirar salários. Mais assim, né? Mas com um valor um pouquinho maior. E aí, depois, só do terceiro ano, que a gente pode começar a falar que a máquina começou a se pagar. Bom, a gente tá aqui no galpão da produção da ABC Gifts, tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que é feito aqui internamente, ok? Esse aqui é um cantil personalizado pra casamento. É um nicho que tá saindo bastante. A gente consegue fazer esse individual nome a nome, pros padrinhos, pros noivos. É muito bacana. Kit vinhos, também personalizados. Um kit um pouquinho mais elaborado. Um conjuntinho de porta-cartão e caneta. Aqui uma canetinha que vai sair agora. Ó. Tudo feito aqui internamente mesmo. Bom, o esporte traz bastante coisa, né? Pra gente, é a disciplina em primeiro lugar, né? O nunca desistir é o básico do esporte. A quadra, ela me trouxe muita determinação. Responsabilidade também. Saber que a gente pode perder um jogo ou outro. A gente pode perder um cliente ou outro. Mas a gente tá sempre em busca do sucesso. O trabalho, isso não é diferente. Se o resultado não for bom, o cliente vai embora. E acabou o dinheiro, acabou a empresa. Então, do esporte eu trago muito a disciplina do treinamento pra trazer bons resultados. Eu acho que a quadra me trouxe muito isso. A confiança em mim mesma. Saber que eu posso, que eu posso conseguir, que eu tenho que buscar conhecimento e a gente pode crescer. E eu acredito que isso. Essa determinação do dia a dia, da garra, de continuar sempre, dos funcionários, de saber lidar com todo mundo, de agregar um único objetivo. Acho que é isso. Desde que eu entrei no Sebrae, comecei com os cursos e comecei a ter mais conhecimento. Porque eu realmente não tinha conhecimento dessa área. Eu sabia jogar basquete. Mas nessa área eu não tinha conhecimento não. Então, foi o Sebrae que me trouxe todo esse conhecimento. Bom, eu mergulhei no Sebrae de cabeça, né? Eu comecei com todas as palestras e eu vi o quanto eu precisava da parte financeira, né? De controlar, pro laborio, o que sai, o que entra. Saber direitinho o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Saber o quanto que eu posso vender, o quanto que eu não posso vender. Enfim, eles me ajudaram muito nessa parte. Aí depois eu fui pra parte do marketing, né? Saber como que eu posso colocar o logo da empresa, buscar novos clientes. Enfim, divulgação, Google, tudo eles foram me ajudando. Até com o site, dicas no próprio site. Olha, faz assim, faz dessa maneira, vamos mudar tal coisa. Então, realmente, eles me ajudam até hoje. Eu sou a Evelyn. Eu sou o Emerson, da ABC Gifits. E essa é a nossa história.